Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Fugiu do passado, quando você vê um clarão, é a força de aceleração O raio me acertou, me transformou no flash, o homem mais rápido do mundo O meu nome é Barry Allen, faço best e mate tudo Eu me tornei mais um herói, o homem mais rápido do mundo Eu posso fazer tudo em menos de um segundo Eu me tornei mais um herói, o homem mais rápido do mundo Existem poderes que são além da ciência e do que eu sei Problemas da vida vieram atrás de mim, eu acelerei E a responsabilidade me perseguindo, então me apressei Se for pra salvar todos desse planeta, então pra sempre eu correrei Nesse planeta não importa a rapidez ou a lentidão Todos nós estamos correndo, é de algo ou é de alguém A incerteza vem me provocar, mas dessa vez eu disse não Você é o mais sabido de todos e eu estou além E a cada passo eu me sinto acelerado e rápido E na velocidade faço tudo com agilidade Eu tô com pressa, ansiedade, eu sou ligeiro, esse é meu jeito Corto o vento, boto no tempo, chego primeiro, salvo a cidade Me chamo The Flash, fã muito veste Corro quilômetros, ando por milha, quando eu tô no oeste Eu vou pro leste, o caço que fica no caminho brilha Me sinto leve, fica muito em breve Nós vamos testar pra outros pés da briga Reggae agora vou fazer parte da famosa Liga da Justi E o nó me deu apenas velocidade, me deu amigo de verdade E o tempo não espera, a gente só aprende a voar se cair várias vezes no chão Única coisa que pode atrapalhar você de alcançar seus objetivos É você mesmo, não acredita na rapidez da batida do seu coração Corro pra fugir do passar Corra, Barry, corra! Quando você vê um clarão É a força de aceleração Minha mãe assassinada, meu pai preso por nada Mas ninguém pode fugir da dor Não pode ter o raio que me acertou, me transformou no flash Corro é mais rápido do mundo Nem se eu gastasse toda a energia que esse mundo conseguiu acumular Eu não posso acreditar, o passado está lá, mas eu não posso mudar Tudo que foi feito, esse é o jeito Pro mundo perfeito, estarei correndo Eu quero uma pista pra correr até o infinito Meu lado reverso planejava tudo enquanto a barreira dimensional se rompeu Depois que um raio acerta a minha cabeça Número de pessoas com super poderizabilidade só cresceu Você vale a pena, salva apenas uma Minha cabeça fala que não, mas a moral me diz que sim O mundo precisa de ajuda O menino fraco foi embora, só ter óleo entrou de mim A cada passo eu me sinto acelerado Rapidinho na velocidade, faço tudo com agilidade Eu tô com pressa, com ansiedade Eu sou ligeiro, esse é meu jeito Corto o vento, volto no tempo Chego primeiro, salvo a cidade Corro, não paro, me morro, sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido é ponto que sinto que eu mudo em falta de me tirar mais devagar Uso a velocidade pra fazer o que acerto acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Pra viver o superman eu precisei correr no tempo e passar a energia do meu corpo para a caixa Enquanto ele acordou não lembrava mais de ninguém Nós não somos seus inimigos, ele virou uma ameaça O clipe toreando solto pelo mundo Já vimos o que ele pode fazer transformar o mundo em cinza E quando toco rápido eu corro ele me acompanha Visão sobrehumana, rapidez insana em câmera lenta Vou salvar essas vidas Corro pra fugir do passar Corra, Barry, corra! Quando você vê um clarão É a força de aceleração Minha mãe assassinada, meu pai preso por nada E mais ninguém pode fugir da dor O raio que me acertou me transformou num flash Como é mais rápido do mundo Sete minutos Sentindo escasso nos beats Nas de hits Corro, não paro, me morro Eu sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto que sinto que o mundo em volta de mim gira mais devagar Usou a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em mim